Oi gente, tudo bem? Eu recebi uma pergunta a esses tempos sobre é possível tu estudar sem fazer cursinho? É possível tu passar? E é isso o vídeo de hoje, então se inscreve, deixa o like e vem comigo. Se a pergunta é possível passar sem cursinho, a resposta é obviamente sim. E aí vocês vão me perguntar, tá bom, mas por que tu decidiu então fazer o cursinho? Pra gastar dinheiro à toa? Não. Aí que tá. Eu acredito que todo mundo que tem possibilidades vai querer fazer. É um up a mais, é uma oportunidade extra. Então eu fazia faculdade e eu percebi que eu não tava conseguindo conciliar os dois. Eu fazia faculdade, trabalhava e fazia estágio. Além disso, nos horários vagos, gravava vídeos e estudava pra ESP-7. Tá bom, Natália, entendemos por quê. Por que tu parou? Eu vou gravar um vídeo então, até mais pra frente. Sobre por que eu tranquei. Por que eu larguei a faculdade. E, enfim. Aí a gente vai conversar sobre isso, tá? Enfim, o meu pai chegou pra mim e falou Natália, tu vai trancar a faculdade, né? Então, tu vai realmente te dedicar ao cursinho? Tu vai realmente te dedicar ao concurso? Tu realmente quer isso pra tua vida? A gente conversou muito seriamente. E eu falei, sim, pai, é isso que eu quero, é isso que eu desejo. E é atrás disso que eu vou correr. Eu não vou medir esforços pra que isso aconteça. Aí ele me repetiu a pergunta, tu tem certeza que tu não quer seguir a faculdade, que tu quer ser do exército, tu quer ser das forças armadas. Tu sabe o que isso significa, né? E eu sim, eu sei. Meu pai sempre me apoiou muito, mas ele sempre quis ter certeza que eu estava fazendo uma escolha que eu realmente queria fazer. E, enfim, era isso que eu queria. E, obviamente, meu pai não tá aqui pra gastar, rasgar dinheiro, né? Então, ele falou assim pra mim, olha, então eu posso pagar um cursinho pra ti. Eu não, pai, não precisa, né? Tu vai gastar dinheiro com um cursinho? Eu acho que não precisa. Aí ele me disse que se eu não fosse fazer faculdade, ele me botou meu cursinho sim. Que não tinha por que eu não fazer. Ele podia pagar o cursinho. Então, eu pensei bastante e eu resolvi aceitar. É uma oportunidade que, sei lá, Deus me enviou, meu pai me oportunizou e tá dando, né? Então, a gente vai fazer o quê? Um cursinho. Então, eu vou fazer um cursinho presencial. Ano passado eu pensei em fazer um cursinho online, porém deu muito rolo pra pagar. Eu entrava em contato com eles e eles não me respondiam. Foi bem caótico. E eu acabei desistindo. Acabei achando muito difícil. Quem quer ganhar dinheiro não dificulta as coisas desse jeito. Então, eu resolvi fazer um cursinho presencial. Então, estou voltando pra Santa Maria. Estou voltando pros meus amigos. E eu quero gravar um vlog. Uma semana gravando. Pra mostrar pra vocês a minha rotina. Porque a minha rotina é diferente no dia a dia. A rotina de segunda é diferente da de quarta. Que é diferente da de sexta. Fora que a vida acontece em coisas, né? Diferentes. Então, eu quero ver se eu gravar uma semana pra vocês. Pra mostrar pra vocês como é que é a minha vida. E pra mostrar pra vocês como é que eu lido com estar em Santa Maria. Que é onde eu amo estar. Estar com os meus amigos. Porém, me dedicando ao cursinho. Me dedicando ao concurso. Estudando. Me dedicando aos exercícios físicos. Então, vai ser um vídeo bem interessante. Se você tem interesse nesse vídeo. Deixe aqui embaixo os comentários. Que eu tô com a ideia de gravar. Provavelmente eu vá gravar sim. Enfim. O vídeo de hoje é isso. Tá bom? É... Contando pra vocês. Que eu decidi fazer cursinho. Que eu vou fazer um cursinho presencial. O melhor cursinho da cidade. E... É dedicação total. Cursinho nenhum faz milagre com candidato. O que faz milagre com candidato é o Papiro Insan. Então é isso. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.